E foi a vez agora da Irmanda Deolane ficar de chororô, cara. Eita, pessoal, que tem um recalquezão monstro, viu, cara? Tudo unido, tudo no mesmo recalque. Vamos pra mais um vídeo, gente? Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. E se puder, a gente compartilha aí. Já acabou a fazenda, eu sei. Tamo aí no final do ano, pá. Mas vai começar o BBB. Então dá aquela força, beleza? Vai começar o BBB dia 15, cara. Menos de um mês. Eita, nós. Vamos ver o que a Irmanda Deolane falou? Gente, estou usando esse filtro em homenagem às pessoas que votaram muito na Bia. Porque todo mundo já sabia que a Paquita do Capeta ia ganhar. Eu não perdi um segundo do meu tempo. Graças a Deus. Eu não sou bobinha nada. Eu fui pro cinema com as minhas filhas. Gente, pelo amor de Deus, aquilo é tudo uma falcatrua. É, bobona, pedi um mutirão pra Bia. Pedi um mutirão pra Bia. Você que votou aí na Bia por causa de... Qual o nome dessa... A Cabeça Quadrada da Bob Esponja, irmão da Deolane. Mano, se você votou na Bia, parabéns por causa dessa Cabeça Quadrada. Você que fez mutirão por causa dela. Aí, ó. Os trouxão aí. Cara de palhaça que votou por causa de você e descobriu que você nem viu ao vivo, nem fez nada, ficou indo pro cinema e, tipo, tacou dane-se pra galera. Que ficou lá que nem trouxa, virando a noite e voltando em Bia. Ah, mas é muito, muito... Ó, aí, ó. Ó o resultado aí. Fica confiando nesse pessoal aí, ó. Bocó. Fica aí, madrugada virada. Tá aí. Vieram me encher o saco ainda no Insta. Vocês acreditam? Vieram me encher o saco ainda no Insta. Falando um monte pra mim que eu tinha que apoiar a Bia, que isso e aquilo. Que a Bia merece muito mais ganhar do que a falsa da Babi. Babi é falsa, que dentro do programa ela fez um personagem, ela tá atuando. Mema a resenha do Arthur, cara, né? A gente se lembra que quando o Arthur tava lá no BBB, tava falando, ah, ele tá atuando e tal. Esse pessoal tem que caçar o que fazer, velho. Enfim, ganhou, eles perderam. A gente ganhou e é isso. Vida que segue. Enfim, tome. Agora chora. É nóis.